A turma da Rua Católica Irac, que participa à Conferência Nacional, Grupo Arte Marciais e ao Salão Luz Clareta de Lê. O governante até tem sintoma do coronavírus e o grave não é normal. Também, o rosto do cidadão, que participa à Cinti Mouras, prestigia a balalai do Centro de Saúde no Labeleturno Nogde. O mesmo sistema de saúde desenvolveu o nível público, não seja da incapacidade para a tenda. A bala do Centro de Saúde no Labeleturno Nogde, que é uma mal potência de transformação em um hospital. Não se preocupe ainda Eu tenho primeiro, quando eu tenho tem ela, e tal a para emazesas. Depois, eu tenho medo, eu tenho ansia, eu tenho medo. Segundo, eu tenho medo para ela, gravar ela, então, eu tenho sintomas de oxenças, que o coronavírus, eu tenho com a sinal, Os sintomas, depois de fora, o ensino transmite no prevenção da emoção. Nesse sintoma, o sintoma é boa, vida normal, não vida grave. Normalmente, temos medida de meia ou oitona, duas semanas e duas. Não é normal, se vai ver fruto, vai ver. Mas eles vão se sentir bem, que isso vai ver um pouco de sopa. Um pouco de sobrante, um pouco de sobrante, um pouco de sobrante. Um pouco de sobrante, um pouco de sobrante, um pouco de sobrante. Agora, quando eu tenho, eu estou com o trabalho que eu estou fazendo, A gente vai estar aqui e nos metem as mãos de arreio na casa, então a gente vai ser vivida de grava oito anos. Então, a gente pode ser uma forma de recidão ali, a gente vai poder também, que eu não vou apoiar. Enquanto o seu governo nem os for na orientação da ministra da Saúde Interina, bom em valor restrito, bando e a fato em igreja, não é a fato em roto onde ele detecta coronavírus, a tuvele responde a lei que o amor se refere. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Xiamen.